Partindo agora para o Festival Retro Games Brasil, um evento muito legal, eu tive o prazer de ir, né? Há três anos atrás, antes da pandemia, vamos lá! Muitas atrações legais, muitos monitores RGB, né? E o mais importante, encontrar os amigos e bater um papo lá. Vamos ver como é que é? Só lembrando, estamos aqui com o carro parado, tá? Beleza, pessoal, estamos aqui, ó, finalmente com o André, tá uma correria aqui, no Festival Retro Games Brasil. Pessoal, um festival muito legal, meu, quem não veio, perdeu. Uma estrutura muito, assim, muito bem feita, bem organizado, muitas atrações. E o mais importante, encontrar os amigos aqui, isso não tem preço. Vamos bater um papo agora com o André, para contar um pouquinho mais dos detalhes aqui, dos bastidores do evento. Olá, Gilão! Fábio, prazer enorme estar no canal. Uma satisfação em poder recebê-los devidamente agora no Festival Edição 2022. Um desafio enorme realizar esse festival depois de todo o advento da pandemia, um cenário absolutamente incerto. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu colocar isso em prática, o público respondeu, os amigos compareceram e a gente está aí muito contente com toda essa situação. A gente, circunstancialmente, teve que diminuir um pouco o tamanho do evento, que inicialmente era para dois dias, e acabou sendo realizado só num dia. Mas isso não diminuiu em nada a empolgação e o desejo de fazer com que o evento fosse realmente bacana. Nessa edição, pela primeira vez na América Latina, o pessoal está tendo a oportunidade de jogar o novo jogo da Tartarugas Ninja. Vai ser lançado daqui a três meses. Exatamente. Exatamente. Primeira mão de verdade. Exatamente. O Arnô, que é da área de marketing, está aí, tirando foto, batendo papo com o pessoal. E a gente tem uma demo de um jogo... Demo não, foi um jogo quase pronto do Pocket Brave, um jogo de luta nacional que está ali. E que logo, logo já vai estar aí para todo mundo acessar. A gente tem os parceiros Clube do MSX, Editora Europa, Jogo Véio, pessoal que vem lá de Santa Catarina, você teve a oportunidade de... Com essas PVMs, esses monitores lindíssimos. A gente está com lojistas, o pessoal também, o Elton, que já está com a gente desde a edição de 2019. E está tendo o campeonato de Windjammers 2. A gente está tendo participação de YouTubers fazendo live de jogos competitivos da atual Jean GG, né? Que é a antiga Pipecker. A gente está tendo palestras com o Túlio, da Tóquio... O Eric Fraga também está aí, né? Eric Fraga, poxa. É porque assim, quando a gente começa a falar de Eric Fraga, Gilão, Fábio Dedini... Eu tenho que falar outro, né? Eu passo por isso também. São muito amigos, são pessoas muito próximas, então acaba sendo trivial. Poxa, tem muitos influenciadores que passaram por aí. O Pedrucos está fazendo aquele trabalho maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de poder ouvir. Cara, e tem ali os caras lançando o jogo de Odyssey, de Mega Drive e de Nintendinho. Como é bom ter esses caras loucos assim no mercado ainda, né, meu? Pois é, aqui a gente tem alguns pilares que tem o pessoal da educação, que é do Senac, que é quem ensina que os caras têm essa pegada do curso específico. A gente tem a área de Indy, que o conceito é botar em prática esse aprendizado. E aí, essa parte do Tartarugas é um case de sucesso de toda essa trajetória entre o que foi aprendido e o que foi colocado em prática. A gente também, no que você fala em jogo, a gente está lançando um jogo que foi produzido no comecinho de 2020, que era para o evento em função de Mega Drive. Está aí, dois jogos em um, né, Irmão Zaratu e Shaolin Karkara, tiragem ilimitada. São 100 unidades só e acabou. Um jogo bacana, né? Então, esse evento, com todas essas mazelas que a gente enfrentou, porque, poxa, estava todo mundo ansioso para poder se reunir, etc. Vem de encontro a isso tudo. E, poxa, poder reunir essa galera toda é uma satisfação gigantesca. Eu estava lá fora, na bilheteria, e até alguém falou assim, não, eu sou celebridade. E eu falei, não, celebridade é todo mundo que comparece, é o que faz efetivamente o evento acontecer. E é para isso que a gente, você está acostumado a fazer correria para lá e para cá o tempo todo. Cara, são noites sem dormir, são noites trabalhadas, é fim de semana, entre aspas, perdido, longe da família, se dedicando para resultar nisso aí. E o resultado, olha, é de encher os olhos, assim. Parabéns, cara, pela coragem, pela iniciativa, pelo evento. O ano que vem tem mais? Se Deus quiser. Seu de bola. Parabéns mais uma vez. Obrigado, André. Valeu, Gilão. Obrigado, Fábio, por abrir esse espaço aí. Um grande abraço. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. Vou pegar, vou comprar uma, meu jogo velho, que essa aqui está linda, não é? Toda é maravilhosa. Ação Games, rapaz. Maravilha, cara. Isso aqui lembra muito Ação Games, cara. Pô, aqui mais. Marcelo, Marcelo, forte. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Marcelo, forte. Muito importando coisas, é uma coisa que vocês tem que se acostumar, inspirar, porque tudo só trocam, sabe? Você troca uma coisa que tem prioridade B por uma coisa que tem prioridade A e que é essencial e que o jogo precisa para funcionar. Bom pessoal, então passamos um dia bem legal aqui hoje em São Paulo, no Festival Retro Games Brasil, o Festival RGB. Muita atração legal, foi o lançamento do Tertaruga Ninja, achei muito bom, os monitores lá, os RGB legais para caramba, vários youtubers, influencers que sejam, né? Mas o mais importante, o mais legal de tudo é rever os amigos lá, encontrar a galera, bater um papo. Tinha jogo retrô sendo lançado lá de Odissei, de NES, de Mega Drive, então é um evento muito legal. Parabéns aí aos organizadores, que não é fácil organizar evento no Brasil. Então parabéns ao Fábio Michelin, ao Fábio Santana, ao André também, a todos os organizadores aí. E saindo de lá, viemos aqui na Casa do Videogame, que o Fábio ainda não conhecia. Também vale muito a pena, se você não conhece ainda, ó, venha conhecer a Casa do Videogame, que o Fábio gostou aí, ó. Aqui na Casa, pessoal, que é outro assunto, mas aproveitando, ó, tem máquinas aqui, né? Tem pinball, tem vários arcades, venha conhecer a Casa do Videogame, vale muito a pena. E o evento também foi muito bom, vamos esperar aí agora, o do ano que vem. Sempre aí, né, prestigiem e vamos prestigiar os eventos que valem muito a pena, que a gente gosta, né? E reúne os amigos, vê coisas diferentes, enfim. Sempre prestigie que os eventos valem muito a pena. Beleza? Então, ficamos por aqui, até o próximo evento, ou até o próximo Games que Pariu.